Música Bem-vindo a mais um Devocional A passagem de hoje é Josué capítulo 4, versículos 19 a 24 Lembrando dos milagres de Deus No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó E em Gilgal Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão Disse ele aos israelitas No futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem a eles Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizeram com o mar vermelho Quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa E para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje Cada nação tem seus festivais, comemorações e dias de celebração Alguns são mais significativos do que outros E estão gravados na identidade de uma cultura A cada 4 de julho, nos Estados Unidos O país se lança em comemoração ao lembrar o aniversário da nação Pois este feriado nacional comemora a aprovação no Congresso da Declaração de Independência Redigida e assinada em 1776 Somos bons em comemorar vitórias coletivas Mas você comemora marcos pessoais e espirituais significativos? Você relembra quando entregou sua vida a Cristo e recebeu a salvação? Alguns podem se lembrar de quando tomaram a ceia pela primeira vez Ou de seu batismo no Espírito Santo Creio que, de forma geral, poderíamos ser melhores em recordar a fidelidade de Deus E os milagres que Ele operou em nossa vida Pois se nos lembramos dessas coisas sempre Não sentimos nenhum peso de condenação Mas sim convicção e encorajamento na fé O povo de Israel também precisava ser lembrado sobre a obra de Deus em suas vidas Por isso, Deus deu instruções específicas para recordarem a fidelidade de Deus Enquanto viajavam para a terra prometida Na passagem de hoje, os israelitas finalmente haviam chegado à beira da terra prometida E isso era de extrema importância Deus não queria que eles ou suas futuras gerações Esquecessem que o Senhor havia separado as águas do mar Que eles haviam atravessado por terra seca E ao olharem para trás, as águas fluíam novamente Para garantir que esse marco ficasse gravado na memória E na história de seu povo Deus pediu que eles pegassem doze pedras do meio do rio Onde os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança E criassem um monumento com elas Em seguida, o Senhor os instruiu a contar aos outros Sobre a fidelidade de Deus sobre todo o povo Você se lembra dos momentos espiritualmente marcantes E dos milagres que você experimentou ou testemunhou? Quais são as pedras que você usa para se lembrar deles? Talvez você precise pedir ao Espírito Santo para ajudá-lo a lembrar E reconhecer tudo o que ele fez em sua vida Todos nós temos histórias e testemunhos da fidelidade de Deus Para compartilhar com os outros Ele nos redimiu Restaurou e resgatou Precisamos celebrar mais as vitórias eternas Como fazemos com os feriados importantes Peça para Jesus incentivá-lo a pegar algumas pedras hoje E lembrá-lo do poder em ação de Deus em sua vida Bem-vindo a nossa reflexão Muitas vezes tendemos a esquecer o que devemos lembrar E lembrar o que devemos esquecer Comece este tempo de reflexão pensando na fidelidade e bondade de Deus em sua vida À medida que sua mente recorda e concentra-se nas maravilhas do Senhor Deus ordenou aos israelitos que pegassem pedras Para erguer um monumento memorial Use este tempo para mentalmente pegar suas próprias pedras Ou seja, refletir sobre como Deus tem sido bom E peça ao Espírito que lhe encha de fé Para vê-lo fazer coisas ainda maiores em sua vida Quem ao seu redor precisa ser lembrado do agir de Deus em suas vidas Para que encontrem nova coragem, esperança e vigor em sua caminhada com o Senhor Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje Amado Deus Confesso que nem sempre estou confiante De que o Senhor está operando em minha vida Ajuda-me a lembrar o que o Senhor fez no meu passado E acenda uma nova paixão em mim para viver para Ti Tu és o Rei de todo o universo E eu quero me render ao Teu Senhorio de forma completa em minha vida Que assim seja, em nome de Jesus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto